O que é isso? Que não se alegra De que um preto como eu Sobreviva nessa guerra A guerra da injustiça, a guerra do descaso Angústia na perifa e ver meu povo aprisionado É foda, né? Mas não dá pra parar É sem o aumento e o momento É pra gente lutar e sem vacilação A causa é legítima Não vou vender meu voto com esses filhos de rapariga Política nojenta Que não me representa Poder com o povo preto pra mudar logo essa cena Seja de gormeque, chineraio de fusão Vamos lá buscar o que é nosso, negão, não é não? Ocupando os espaços Firmando os passos Reafirmando os laços Pois ainda vale a pena Pássimo respeito Satisfação Aos verdadeiros, aquele abraço Porque o Black é Black 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 O Hankino recuado Que história é essa? É hora lutar E os Business têm pressa Já não basta aquele tempo Jogando no passado Chicago, sem sala Nemches que avisarem Mas vai no centro forte Nunca desisto Já senti o meu piloto de sempre, resisti Do jeito de falar, diferenciado Agindo no meu porto, é um milho letrado Na maneira do olhar, todo sem jeito É um olhar sincero, ninguém só vê preconceito Muito tempo playando, se gerando desconfiança Só não vejo maldade, não olharia a criança Tem lá mais, eu já senti o papeteca, não cai Pra guerreiro, baby hey, nunca cai demais Nunca vacilais, jamais gostarais E piloto de através, o caminho da paz Fight the Black, fight the Black, fight the Black 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 Fight the Black Fight the Black Começa o dia, a cinco da madrinha Olhando em melhado, por debaixo da lupa A dica que ela passa, é pra o sol Sempre no compasso Pega o correria, ataca a sua guia Na batalha constante O dia a dia, eu abaixo a cabeça O sistema suga tudo, até o fio do tempo Mas exige que me voto, sempre na luta E tem uma favela com o meu ponto de cultura Meu país, meu lugar E onde eu tenho força pra poder lutar Já se viu no peito, sempre vou carregar Em qualquer lugar que eu vá 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 Em qualquer lugar o cabine Ainda tem o pensamento, promessa do prefeto Quando se fala no mustar Palavras corrup Ab preocupas em se disipas Faça desigualdade social Dice em líquido Pra quem tai fora faça despercebido A tempo relata a verdadeira farsa O risco das águas sempre tem um disfarce Turismo, fio e medo, alta do corado Suposto, crescimento, arreda, pergada Se falar, vou louco, a dor de chava Vou, mas o preto que morreu O chato que matou, mas não foi sem diga A guerra, o inseto, a alegria desse povo Vendo na serra, o outro, o outro Ficou no alqueado, que é o branco, que é o branco 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 O branco, que é o branco, que é o branco O branco, que é o branco, que é o branco O branco, que é o branco, que é o branco O branco, que é o branco, que é o branco O branco, que é o branco, que é o branco O branco, que é o branco, que é o branco O branco, que é o branco, que é o branco O branco, que é o branco, que é o branco O branco, que é o branco, que é o branco O branco, que é o branco, que é o branco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL